Música Beira a mar, com o sol a brilhar Brincar nessa festa, dançando o ciranda Beira a mar, com o sol a brilhar Brincar nessa festa, dançando o ciranda Mira quente, mira quente, só na cabeça Mira quente, mira quente Mira quente, só na cabeça Música Quando ouvirem o som, tu vai bailar Quando ouvirem o som, vai se perder Quando ouvirem o som, vai te pegar Quando ouvirem o som, eu e você Quando ouvirem o som, tu vai bailar Quando ouvirem o som, vai se perder Quando ouvirem o som, vai te pegar Quando ouvirem o som, eu e você Quando ouvirem o som, tu vai bailar Vai se perder, vai te pegar Eu e você Vai, vai lá, vai se perder Vai te pegar, eu e você Beira a mar, com o sol a brilhar Brincar nessa festa, dançando ciranda Beira a mar, com o sol a brilhar Brincar nessa festa, dançando ciranda Mira quente, mira quente, só na cabeça Se você quiser ver o som, só se despegar Se você quiser ver o som, você vai me pegar Vai te pegar quando ouvir o som Ver a má com o sol a brilhar Brincar nessa festa, dançando ciranta Ver a má com o sol a brilhar Brincar nessa festa, dançando ciranta Brincar nessa festa, dançando ciranta Ver a má com o sol a brilhar Brincar nessa festa, dançando ciranta Ver a má com o sol a brilhar Brincar nessa festa, dançando ciranta Quando ouvir o som, tudo vai bailar Quando o beijo vai se perder Quando ouvir o som, tudo vai bailar 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 Tchau!